Bom dia, Três Lagoas, bom dia, Mato Grosso do Sul, bom dia, Bolsão Sul, Mato Grosense. Nós estamos começando o programa de número 498, essa edição especialíssima, trazendo aqui em nossos estúdios da Diária de Três Lagoas, o chefe de gabinete do prefeito Ângelo Guerreiro, Marcos Augusto, popularmente conhecido como Maikinhos das Meninas. Então, nós vamos começar aqui com sua visita, que é uma honra para nós, exclusiva, trazendo e falando da Romaria Náutica dos Navegantes, Nossa Senhora dos Navegantes, que se dará dia 4 a 2, é isso? Explica direitinho para os nossos ouvintes. E na chegada lá no Rancho Oeste Cauta, por volta das 17 horas, nós teremos ainda dentro d'água a simulação do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida. E logo na sequência, o Padre Rogério vai estar fazendo a bênção às embarcações que estarão por ali. Nós temos, junto com esse pessoal organizando todo esse evento aí, a Marina Três Lagoas e Marina do Lago, além do pessoal da PTL. que entendem bem de água, entendem bem do rio e estão juntos, conhecem tudo e vão estar organizando essa parte do percurso, junto com o pessoal, com os amigos do Sucuriu. Então, chegando lá, a Santa tira Nossa Senhora dos Navegantes do barco, ela vai para o pier e ali, depois, após a bênção, tem uma pequena procissão, aí já é na parte terrestre. Quem não tem barco, quem não tem nenhuma... Pode estar esperando. Pode estar esperando, acompanhando a chegada por ali, né? Para ir, para chegar até o Rancho Oeste Cauta, já, no Rancho Oeste Cauta. Esse percurso a pé é o quê? Uns 500 metros? Não, é pequenininho, é 100 metros, já chega ali, é só para chegar até... Fica nas margens do rio Sucuriu, então tem um galpão, onde nós teremos uma missa. Uma missa com o padre Rogério, a partir ali, em torno de 18h30, mais ou menos, nós teremos a missa. E após a missa, um grande baile, um bailão muito bom. Bailão, arrojado. É, arrojado, o pessoal vai estar lá organizando essa nossa... Aí, aquele detalhe, o Rancho... Onde que fica o Rancho Oeste Cauta, para quem quer ir a pé? Após a ponte do rio Sucuriu, dois quilômetros. Sentido Selvíria. Sentido Selvíria. Dois quilômetros, começa a segunda pista. A hora que começa a segunda pista, já é a entrada do Rancho. Vai ter uma faixa lá na frente, vai ter um chapelão que já existe por lá, quem passa por ali conhece. E nós teremos os shows, que eu vou verificar, que eu vou só aqui olhar os músicos. Nós teremos a banda Otoni, que tem um chamaré gostoso, que toca uma música. É do Jesus, né? E aí, nós temos também Tato e Nando, que esses aqui vão estar tocando ali no PIR, na chegada. Então, já vai ter música por ali para alegrar, para animar o evento, para abrilhantar a festa. E depois nós teremos também os caçulas no baile. Os caçulas e a banda Otoni tocando o bailão. Gente da terra, né? Gente daqui, todo mundo daqui. Filho da terra. É. Então, a festa é bonita na água, para quem está acompanhando ali, para quem está participando. A festa é bonita também na terra, depois que chegam as embarcações ali. Todo mundo participando. É uma festa muito bonita, uma festa muito gostosa, tudo bem organizado. Teremos comida, bebida. Não precisa pagar. Isso que eu ia te perguntar. Não tem pagamento para entrar. Pode ir à vontade. As bebidas são franqueadas também ou tem que comprar? Não, a bebida aí não conta, né? A gente aguenta. Aí é o seguinte, né, bicho? O guerreiro, as pessoas até perguntam da comida, porque... É, porque... O guerreiro tradicionalmente faz as cavalgadas, né? Essa é uma cavalgada dentro d'água. Dentro d'água. Os cavalos vão estar no motor dos barcos lá, das lanchas. É, mas posteriormente, o prefeito do jeito que é, rapaz, eu duvido se no final, o último ano dele aí, se ele... Quer dizer, o último ano dos oito, porque eu acho que ele volta... Ano que vem. É. Ele poderá até flanquear essa comida para esse povo aí, porque o prefeito não tem preguiça, não. É, mas não vai ter agora, dessa vez, a comida por falta de tempo, né? Está muito corrido por causa das obras. Está tomando a festa. Mas você sabe que é ele que gosta de cozinhar. A cozinha é capitaneada por ele, culinária dele, o tempero é dele, quem que mexe ali para verificar tudo é ele que está lá. Na festa dele, que ele dá todo ano lá, eu percebi, o homem põe o avental. Aliás, tudo que ele vai fazer, ele só não faz tudo ali junto com os caras, porque ele tem outras coisas para fazer, né? Porque a vontade dele é essa, né? É, mas na cozinha das festas dele, é ele que está lá o tempo todo, sem parar. Então, quem já foi na cavalgada, quem já comeu, quem já participou da festa, conhece a organização. Ô, Marquinhos, eu não sei se eu vou te pôr em calças curtas, mas eu vou te fazer umas perguntas, porque eu sei que você não é daqui também, né? Você não é de Três Lagoas, mas as outras festas... Já sou, né? Já é, hoje você é, mas você não é filho de Três Lagoas. Quando começou tudo isso aqui, como que foi? Você tem o número de barcos que acompanhou, essa festa foi fantástica, vale a pena, vocês têm esse índice? O número eu não tenho, mas nós temos o vídeo que mostra que tinha bastante embarcações ali, tinha bastante. É, e hoje, com a quantidade de lanchas e barcos que tem por aí, com certeza, e com a participação, porque as primeiras foram organizadas só pelo Guerreiro, agora o Guerreiro, os amigos do Sucuriú, junto com a Marina do Lago, com a Marina Três Lagoas, duas marinas principais da cidade estão organizando, junto com o pessoal da PTL, junto com os comerciantes da cidade que estão também colaborando, todo mundo quer participar. Então, eu tenho certeza que vai ser um número... Vai ser uma mega festa. Vai ser uma mega festa, o negócio vai ser bonito, o Rio vai ser pequeno para tanta festa.